E um trabalho envolvendo a Polícia Civil e a de Beia, lá em Palhoça, encontrou animais em situação de maus tratos, cães. Dá uma olhada nessa imagem, gente. Uma cachorra, assim como você está vendo, né? Não precisa nem descrever. Encontrada dentro de uma lata de lixo, numa sacola plástica. Além desse cãozinho, outros animais também estavam em uma área insalubre, com pouca água, com pouca alimentação. E veio essa denúncia, o pessoal da Civil começou a investigar, chamou a de Beia, foram para o local e deram flagrante, né? Um homem foi preso em flagrante, então, pelo crime de maus tratos, seria o responsável pelos animais que foram localizados, além dessa cachorrinha que você está vendo, dentro de um saco plástico, né? Foram até o bairro Caminho Novo, lá em Palhoça, e encontraram esses outros animaizinhos também em situação de maus tratos. Mais detalhes, você acessa o portal ND+, e tem a notícia completa. A gente já antecipa que adotaram a cachorrinha já, né? Pelo menos uma foi adotada. Os outros três também adotaram todos? Ainda não? Então, os outros estão para adoção. Você entra lá no portal ND+, e tem mais detalhes. E quem denunciou, né? Quem fez a denúncia é que adotou uma cachorrinha. Acredito que essa daqui, ó. Estava ali, toda maltratada dentro do lixo. As outras cachorrinhas ainda precisam de novos lares. Então, entra lá no portal ND+, e vê notícia completa. E se você puder, também faça essa adoção consciente.